Ela tem todos os méritos dela, foi uma mulher que conquistou. Era um programa dirigido por mulher, feito por mulher, cercado por mulheres, roteirista mulher. Então assim, já tinha uma coisa empoderada ali, muito forte, de muita energia. Mas assim, o que me deixa mais assustada é a pessoa não reconhecer que algumas coisas não eram necessárias. Hoje. Hoje e nem naquele momento. Nem naquela época. Muito boa noite, Brasil. Boa noite, Saia. Oi, Saia. Hoje o nosso sofá está cheio. Eu, Rita e Tati, estamos aqui com Ana Paula Guimarães, Andréia Veiga, mulheres que viveram o sonho adolescente de ser paquita. E é de sonho, em vários sentidos, que a gente quer conversar aqui agora. Vocês tinham esse sonho? Você tinha o sonho de ser paquita? Eu queria ser a Xuxa. Eu queria ser a Xuxa. E usar as roupas das paquitas. Mas eu peguei a última geração, peguei bem assim, a última geração das paquitas mesmo. Então eu participava às vezes do Xuxa Parque com o espetáculo que eu fazia parte, né? O teatro, então a gente participava às vezes, já tinha tido esse contato com a Xuxa. E eu acho que eu fico muito nesse lugar do encantamento com a televisão. Então eu acho que se me chamassem para ser paquita, eu aceitava. Se me chamassem para ser a Xuxa, eu aceitava. Mas você mirava na Xuxa. Eu queria, eu mirava na Xuxa, porque eu queria ser uma pessoa famosa. Eu queria trabalhar na televisão. A dona do negócio. Eu queria ser, sabe, a protagonista de uma novela. Eu estava... Rita Batista. Menina, eu queria ser Marlene. Por quê? Quando eu descobri... Rita. Eu vou explicar, calma, sem as toxicidades do período, sem as questões complicadas, etc. Mas quando eu descobri que Marlene era uma mulher preta, nordestina, gay, e que era a mulher que geria aquilo tudo, que coordenava aquilo tudo, que tinha que dar resultado, que tomava conta de vocês, tomava conta de Xuxa, tinha dois ou três programas, tinha a carreira internacional de Xuxa também dando conta. E eu dizia assim, rapaz, essa mulher aí é que manda mesmo no negócio, né? É a identicação, né? É paquita é massa, né? Ser Xuxa é massa, né? As pessoas todas enlouquecidas atrás, não sei o quê. Mas essa é a coisa da responsabilidade e da decisão, né? Eu gosto muito de decisões. Do poder, né? Adoro. Do poder. É, e da decisão. Agora sim, tem um, é claro, salvaguardado as devidas proporções. Porque a gente tá falando aqui de sonho, né? Do que cada uma queria da vida e quer da vida. Mas há pessoas que infelizmente não têm essa possibilidade. Porque a vida é tão dura, tão concreta, que não tem nem a chance de sonhar. Sabe? Que o sonho é fagocitado mesmo pela realidade. E a pessoa tem que colocar isso aí pra depois, em muitas esferas. Porque a sobrevivência exige mais dela do que isso de fantasiar alguma coisa, né? De chegar em algum lugar almejado. É claro que inspira a gente. É claro que faz a gente ser desejoso de melhoras na vida. Faz até perseguir, perseguir este sonho. Mas eu acredito na concretude dessa forma. Fazendo, sabe? Executando. Não ficar parado aqui esperando. Mas assim, primeiro a gente faz o que pode pra depois fazer o que quer. E aí eu acho que, voltando a Marlene, eu sei, há questões. Mas eu acho que naquela época, pra ela dar esse resultado, pra ela fazer o que ela tinha que fazer, ela tinha que ser daquele jeito, senão ela ia ser engolida. Ela ia ser trucidada. E depois as responsabilidades, porque não podemos esquecer nunca disso, né? Com mulher o bicho pega muito mais. As responsabilidades seriam todas embutidas na conta dela. Dizendo aí, ó, é incompetente, é que não deu resultado. É, mas tem um paralelo aí nessa coisa, porque necessário não era. Nunca foi. É, necessário não era, porque você tava lidando com criança. Dos abusos. Não, eu tô falando assim, tem uma coisa da liderança e tem uma coisa do poder. Então assim, quando a pessoa começa a incutir o poder dentro dela e achar aquilo o máximo e exercer aquilo pra oprimir, aí passa a ser abusivo. Sim, claro. Você pode sim. Hoje em dia a gente entende que tem liderança e tinha o chefe, né? Que oprimia e tem o líder que consegue junto com uma equipe, sabendo que tem uma equipe junto que não faz nada sozinho. Então, o que acontecia ali, eu entendo toda essa parte, ela tem todos os méritos dela, foi uma mulher que conquistou. Era um programa dirigido por mulher, feito por mulher, cercado por mulheres, roteirista mulher. Então assim, já tinha uma coisa empoderada ali, muito forte, de muita energia. Mas assim, o que me deixa mais assustada é a pessoa não reconhecer que algumas coisas não eram necessárias. Hoje. Hoje e nem naquele momento. Naquela época. Porque eu tava lidando com crianças de nove anos. A gente permitia também, né? É. Muitas coisas acontecessem. A gente deixava. A gente se entretinha com aquelas crianças trabalhando até três horas da madrugada. Gente, tinha concursos, domingos das famílias brasileiras, concursos de Boquinha da Garrafa. Eu sou dessa cidade, desse estado que lançou esta música e de repente tinham crianças que dançavam na Boquinha da Garrafa e a gente depois do almoço ia lá pra frente da televisão e aplaudia e se divertia. Então assim, é um momento também da televisão que hoje a gente reavalia e é claro que a gente tem que fazer esse exame de consciência. Mas eu sempre penso, sabe, que essa coisa de muita luz tem muita sombra também, sabe? Pra não ficar somente a pessoa nesse lugar de vilania. Porque também há pessoas que permitiram que ela pudesse fazer aquilo, que aquilo acontecesse. Sim, era um sistema. Tinha todo um sistema em volta. Assim, a gente não tá atacando a pessoa, mas acontece que a gente até deu o lugar de fala pra poder chegar e falar, é, realmente pesei na mão. Ela falou? Não, entendeu? Eu pesei na mão, realmente, assim, podia ter sido um pouco diferente, mas se coloquem no meu lugar. Eu tinha toda também uma opressão de uma outra, né, uma galera de uma hierarquia também que vinha. Qual foi a justificativa pra não falar? Vocês receberam alguma resposta? Agradeço muito. Eu, inclusive, mandei o WhatsApp e falou, agradeço muito o convite, mas não quero falar, desejo sucesso. E eu ainda botei, vamos falar, dos sonhos, das fantasias, do que foi bom e do que também não foi tão bom. Tinha um lado bom, né? Tinha um lado bom, eu assim, eu com a Marlene... Essa relação pessoal, assim. Não, relação pessoal, assim, eu, né, diferentemente das outras meninas que vieram depois, eu tinha uma relação com a Marlene super ok. Primeiro ela me conheceu com 12 anos de idade, né? Eu era uma criança, eu via aquilo tudo crescer, nascer e morrer, né? Mas é, eu vi do clube da criança mudar pro show da Xuxa e depois pro Xuxa Parque, né? E tudo se acabar. E da Manchete ir pra Globo, deve ter que ser super ok. E depois tudo se acabar. Eu, por exemplo, eu não consegui estudar, né? Então eu fui terminar o segundo grau com 30 anos depois que eu tinha saído de lá. Olha! E aí quando eu me separei, porque eu fui morar em Brasília e aí terminei o segundo grau lá, não sei o quê, e voltei, ela soube que eu tinha me separado, que eu tava no Rio de novo, falou assim, olha, você sabe que você trabalhou comigo muito tempo e você tem um lugar do meu lado pra trabalhar. Eu quero que você venha trabalhar comigo na produção, mas eu queria que você fizesse uma faculdade. Aí eu falei, ah, Marlene, mas eu não tenho grana agora pra fazer faculdade. Ela falou, eu vou pagar a sua faculdade. Você vai começar, a Globo vai te contratar e depois eu vou pagar a sua faculdade e depois a Globo vai continuar. E assim foi feito. Ela pagou o início da minha faculdade e depois eu me formei em jornalismo e trabalhei como repórter do programa durante muito tempo e tudo. Lógico, tomei expor, a gente tinha desavenças, tinha, sofri, sofri, mas eu não sofri o que as meninas que vieram depois de mim sofreram. Entendeu? Então, comigo teve um lado bom, teve. Eu acho que em mim ela viu um potencial. Ela me deu várias oportunidades. Não, ela deu várias oportunidades pra várias meninas e ela enxergava o potencial em todas. Mas a maneira como ficou de conduzir tudo e... O que aconteceu com você? Eu também tinha uma relação super boa no início, mas quando eu voltei, começaram os excessos. Eu acho que a coisa tomou uma proporção tão grande de poder. A gente enchia bola no início, a gente fazia show no pau pra pau com carpetinho, sabe? Com pano atrás esticado, as bolas do cenário a gente que enchia na boca antes do show, sabe? Então a gente viu aquilo tudo crescer. E aí ela foi se inflando com aquele poder de uma tal forma que ficou, assim, inacessível a conversa, o diálogo e começou as cobranças estéticas muito fortes. Chamar a gente de tudo quanto é nome na frente de qualquer pessoa, umas broncas desnecessárias. As mães não viam. As mães não viam, pois é. Todo mundo pergunta onde estavam essas mães. Aí você mistura a coisa da realidade, expectativa e o sonho, né? Você sonha e está naquele lugar. E é bom, quando acendia as luzes e vinha aquela energia, a Eliane sabe bem porque estava ali também, né, dona de programa e vendo as crianças, né? Aquilo traz uma energia que a gente... É um sonho, é uma magia. Mas nos bastidores a realidade era outra. Eram expansões corporais. E era um sonho. Que se a gente contasse para os nossos pais que a gente passava por isso... Aí ia acabar. Acabaria o sonho. Eu fico imaginando, na época em que eu era cantora e que o Silvio Santos disse para mim, você vai ser apresentadora. Sai do grupo musical. Eu dizia assim para ele, Silvio, eu nunca sonhei com isso. Então, deixa eu ficar no grupo musical. Você queria continuar como cantora. Você já imaginou, se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui, eu não teria vivido tudo o que eu vivi como comunicadora, amadurecido. Quer dizer, o sonho também, ele muda junto com a gente, né? E tem as mudanças de rota que a gente tem que respeitar. Isso que você está falando é muito interessante, porque também se você persiste muito e a coisa está demorando para acontecer, você fica meio cego, né? Você não percebe as outras portas que estão se abrindo para você e que às vezes são um atalho para você chegar lá. Mas não, você fica persistindo naquele caminho, né? E você não está atento aqui fora. O que está acontecendo ou se abrindo para você? Você não se dá essa oportunidade, essa chance de, de repente, ir por um outro caminho, né, de aprender por um outro lado e quem sabe se aquilo realmente for seu, lá na frente vai acontecer. Eu acredito muito na intuição, assim, da gente escutar nosso coração, né? E eu acho que isso é muito mais forte. Sonhar é muito importante, mas tem que ter alguma coisa aqui dentro que te impulsione, né? Eu tenho muito medo, por exemplo, de às vezes projetar algum sonho para mim que ainda é muito distante, porque eu vou ter que passar por muita coisa até chegar lá. Então, às vezes, eu prefiro os mini sonhos, sabe? E eu costumo dizer que o sonho é muito o que eu estou vivendo no momento. A Catu falou que ela não tinha esse sonho, mas rolou uma oportunidade e quando ela viu aquilo virou o sonho dela, aquilo virou a vida dela. Eu acho que às vezes a gente também se esbarra nisso. Às vezes a gente tem uma oportunidade, uma porta que abre, você fala, vou me jogar e aquilo vira o teu sonho e você vai ajeitando ele, colocando ele um pouquinho mais para frente. Você acha que você está vivendo isso agora? Eu estou, eu estou vivendo um sonho e eu sempre falo exatamente o que a Rita falou, eu acho que sonho é quase como um privilégio mesmo, porque é difícil e mesmo sem realização, porque esse lugar de poder sonhar, a gente sabe que não é para todo mundo, né? Tem gente que não consegue ter a oportunidade de sonhar. Não pode, né? Não pode sonhar. Não pode deslocar um pouquinho da realidade. Eu, com os meus privilégios e com tudo que tem acontecido na minha vida, eu me sinto realmente num sonho. Então, todas as vezes que as pessoas vêm me entrevistar, eu já estou até um pouco chata. Mas eu falo, eu estou vivendo um sonho. A Rita me deu um presente, gente. Eu devia ter trazido hoje, eu não trouxe. Eu não trouxe nada disso. Para mostrar aqui. De aniversário. que ela me deu um anel, que é um filtro dos sonhos. Gente. E aí, o filtro dos sonhos é para isso, filtrar os seus sonhos, você conseguir, de alguma maneira, realizar ele também. Mas o brasileiro médio, minha gente, que tem a dificuldade, o brasileiro é brasileiro, né? Que tem a dificuldade de confiar nas instituições, que tem, infelizmente, a impossibilidade de sonhar como nós sonhamos, né? Porque estamos aqui num lugar confortável e com essa grande possibilidade de projetar o futuro, de fazer planos a curto prazo, a longo prazo, a estabelecer carreiras, que hoje, graças a Deus, nós aqui não temos que ficar na frente das coisas. Então, vamos ao par e passo que as coisas acontecem, a gente vai realizando e vai tendo as benesses disso. Eu ainda continuo validando e defendendo isso. Nem todo mundo, infelizmente, tem o direito de sonhar, tem a possibilidade de sonhar, sabe? É um luxo ainda. Eu gostaria muitíssimo que todas as pessoas pudessem. A gente sabe que, até como Paquitas, por exemplo, quantas meninas, para quantas meninas foi negado, meninas como eu, né? Com a pele mais clara ou mais escura do que a minha, meninas pretas do país, que sonhavam ao verem vocês no palco e diziam, é, mas não vai dar pra mim. Ou até tentavam, né? E quando o bombom aparece, cria-se um bálsamo. Mas não era uma Paquita, né? Todo mundo sabe disso também. Ela também sabe. Adriana, um beijo pra você. É maravilhosa. Então, é impressionante como, das coisas mais simples, as coisas mais complexas. Às vezes, eu, por exemplo, não perco oportunidade, vocês sabem, e quando sonho as coisas consigo realizar. Porra, que massa que deu certo. Próximo. E se não estiver próximo também, estou aqui tranquila. Ok, 21 anos de psicanálise, eu sei. Não, não me olha assim, não. Eu sei. Eu sei. Mas qualquer coisa, aqui, ó. Ana tá lá. Não, é porque essa camada, realmente, é muito importante você estar falando, porque a pessoa não se vê com a possibilidade, porque não está sendo representada naquele lugar, então eu não posso sonhar. Então, o sonho fica em umas realizações momentâneas, né? Efêmeras. É o seu time de futebol que vai ganhar. O único lugar que ele pode sonhar é isso. É ver meu time de futebol ganhando. Essas abstrações estão mais próximas. É ter um churrasquinho ali. Não são idealizações maiores, né? Porque a lida do dia a dia é pra botar a comida dentro de casa, né? Então você não pode sonhar com outras construções. Menina, essa novela vai ser um negócio. Ah, volta por cima. Todas voltas por cima. Tô adorando. Vamos chamar pra roda dos sonhos a nossa querida Bela, diretamente de Nova York, acompanhando o sonho da filha flor. Oi, Belinha! Oi, mulheres maravilhosas. Eu tô aqui em Nova York, essa cidade que é o destino dos sonhos de muita gente. Muito raro alguém vir pra cá sem um sonho. Eu vim pra cá com o simples sonho de aprender inglês, pra passar três meses estudando inglês. Acabei ficando dez anos. Foi uma super janela da minha vida. Pra trabalho, faculdade, mãe. Enfim, bem... Vida de Nova Yorkina. Daí eu falei, bom, vou voltar pro Brasil porque o meu sonho, o meu propósito é tornar a boa alimentação uma realidade coletiva. E agora eu tô de volta porque a minha filha, Flor, tá fazendo 16 anos. Ela fez 16 anos ontem. E eu vim pra comemorar o aniversário dela. E porque ela tá morando aqui. Tem um ano que ela veio atrás do sonho dela de estudar pra se tornar uma grande musicista e uma grande cantora. Oi, pessoal! Obrigada por emprestarem minha mãe pro meu filho. Eu lancei minha música um dia atrás, chamada Hell No, e tá disponível em todas as plataformas digitais. Escutem! Beijo! Beijo! Bela! Flor! Um beijo! Sucesso, Flor! Você, nossa, que orgulho que Bela deve ter porque é realmente muito talentosa. Vamos lá, até nós.